Salve, salve Terra Negra, dia 12 de janeiro de 2019, enfim, férias. Viemos para a praia? Não. Viemos então fazer um cooper nessa pista maravilhosa? Não, não. Chegamos em Montevideo, na sede do Mercosul, para falar desse bloco com você. Vamos que vamos! O Mercosul, mercado comum do Cone Sul, surgiu na década de 90, mais precisamente no ano de 1991, com o Tratado de Assunção. Em um primeiro momento, este bloco era formado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A década de 90 está aí no contexto do pós-Guerra Fria. Segundo alguns autores, é uma década marcada por uma unipolaridade. Portanto, uma grande interferência dos Estados Unidos no âmbito econômico e também político em várias partes do mundo. Os blocos são formados neste contexto, de certa forma, para fazer frente às constantes interferências norte-americanas. Com a ascensão de vários blocos econômicos e também pela própria dispersão, próprio crescimento do capitalismo no planeta Terra, nós temos a tendência à multipolaridade. Com a formação destes blocos, ou seja, destas economias que são mais regionalizadas, nós temos o fortalecimento de vários países. Neste contexto, a ordem deixa de ser apenas unipolar e se torna multipolar. Podemos destacar, por exemplo, o Japão, a Europa Ocidental e, claro, os Estados Unidos ainda. Nós temos mais de um polo agora. É fato que a própria expansão do modelo capitalista contribuiu para esta situação. Agora, não é de hoje a tentativa de interferência estadunidense na América Latina. Quando a gente chega lá no finalzinho do século XIX, um secretário de Estado dos Estados Unidos propôs uma maior integração econômica entre os Estados Unidos e a América Latina. Esse projeto, que basicamente daria origem a um pequeno bloco, não foi para frente. Mais tarde, já no século XX, nas décadas de 1960 e 1970, nós temos a Aliança para o Progresso. Uma tentativa americana de conter o avanço do socialismo na América Latina. Através, é claro, de financiamento econômico. O Mercosul, como o próprio nome já diz, visa alcançar o estágio evolutivo de mercado comum. Quando falamos de estágios evolutivos, nós podemos, para ficar bem didático, dividir em dois blocos. Um bloco de integração mais rasa e um bloco de integração mais profunda, que envolve a questão social. No bloco de integração mais rasa, nós temos uma ZLC, zona de livre comércio, e uma união aduaneira. No bloco de integração mais profunda, que abrange a questão social, nós temos o mercado comum e também a união monetária. A zona de livre comércio é o estágio mais primário de um bloco econômico. Envolve, basicamente, a redução ao fim das tarifas alfandegárias, portanto, a dinamização do comércio. Quando um bloco, que é uma zona de livre comércio, evolui para a união aduaneira, teremos a introdução de uma TEC, uma Tarifa Externa Comum. A Tarifa Externa Comum é colocada de forma comum pelos membros do bloco em relação a quem não é do bloco. Portanto, estes dois primeiros estágios são bem rasos. Repito, envolve apenas a questão econômica. Quando um bloco evolui para o mercado comum, teremos agora uma integração maior. O mercado comum é uma zona de livre comércio, é também uma união aduaneira, Só que, além de ter a livre circulação de produtos, mediante a redução ao fim das tarifas alfandegárias, além de ter a Tarifa Externa Comum, tem também livre circulação de pessoas. Livre circulação de pessoas, peraí. Tem livre circulação de pessoas, tem uma coordenação de uma política macroeconômica e tem também a convergência das legislações nacionais. Portanto, um nível de integração muito intenso. Para você ter uma ideia, aqui no Mercosul, nós não atingimos ainda o estágio de mercado comum. Uma vez que nós não temos, por exemplo, a coordenação de políticas macroeconômicas em conjunto. Nós não temos também a livre circulação de pessoas. Aí você pensa, nossa Juninho, eu posso viajar para o Uruguai mostrando apenas a minha identidade. Sim, da mesma forma que você pode viajar para o Chile, que nem é membro do Mercosul. Ou seja, a livre circulação, entre aspas, que existe aqui, é derivada de acordos bilaterais e não existe em função do bloco econômico. Até mesmo porque, se existisse, um profissional formado na Argentina poderia tranquilamente exercer a sua profissão no Brasil sem fazer uma prova de revalidação. Por último, chegamos a uma União Monetária, estágio alcançado pela União Europeia. Mas vale destacar que nem todos os membros deste bloco utilizam o mesmo papel moeda, que é o euro. Agora, quando abordamos o Mercosul de fato. O Mercosul de fato envolve Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas espera aí, o Brasil é muito grande. Quando pegamos o centro-sul do Brasil, que tem uma maior proximidade física com Uruguai, Paraguai e Argentina, aí sim, nós temos a região mais dinâmica do bloco econômico, que chega a movimentar por ano cerca de 2,9 trilhões de dólares. É fato que o Brasil todo é Mercosul, mas em função das nossas distâncias continentais, torna-se muito difícil a integração, por exemplo, do Tocantins, do estado de Sergipe ao bloco econômico. Agora começa a dança das cadeiras no Mercosul. No ano de 2012, o Paraguai foi suspinso do Mercosul. Neste ano, o até então chefe de estado paraguaio, Fernando Lugo, foi destituído. E como forma de punição ao Paraguai, por ter perdido, segundo os demais membros do bloco, a sua estabilidade democrática, o Paraguai deixou de ser Mercosul do ponto de vista político. Ou seja, deixou de fazer parte das decisões políticas do bloco. Embora nunca tenha deixado de ser Mercosul do ponto de vista econômico, as trocas comerciais continuaram a acontecer. Em função da suspensão do Paraguai, no mesmo ano, a Venezuela entrou no bloco. A Venezuela já pretendia ingressar neste bloco econômico, no entanto, o Paraguai se mantinha contrário à entrada da Venezuela. Em função da não participação paraguaia nas decisões políticas do bloco naquele ano, a Venezuela entrou no bloco pela unanimidade dos demais membros. O Brasil foi a favor, o Uruguai foi a favor e a Argentina também. Dizem que o maior interessado na entrada da Venezuela no bloco foi o próprio Brasil. Em função da proximidade física do nosso país com a Venezuela, o governo brasileiro tinha enxergado ali um potencial mercado consumidor. A Venezuela tem cerca de 30 milhões de consumidores e está bem próxima da nossa região norte. Isso poderia dinamizar, por exemplo, industrialmente a Zona Franca de Manaus. Além disso, a Venezuela fornece energia para o estado de Roraima. E claro, não podemos deixar de falar que trata-se de um membro da OPEP, o que poderia aumentar a influência de todo o bloco no cenário energético mundial. No ano de 2017, chegou a vez da Venezuela ser suspensa. Em função de uma crise democrática neste país, os demais membros do Mercosul decidiram pela suspensão política deste membro. Continua, portanto, sendo o Mercosul do ponto de vista econômico, comercializando com os demais membros, mas não participa das decisões políticas do bloco. É isso aí, pessoal. Agora é com você. Quero que você deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. A gente viaja pelo Brasil e pelo mundo produzindo conteúdo de qualidade para você. E a gente só te pede uma coisa. Divulgue o nosso canal. Isso é importante para alimentar a informação no nosso país. Contamos com sua ajuda. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti